Deus tem um controle Deus tem um controle de todo o universo Ele vai cumprir cada detalhe que falou Fica tranquilo, Deus irá te exaltar Não é porque você é melhor que alguém Mas é para mostrar que quem tem Deus tudo tem Tudo tem Tem, tem a promessa do Deus vivo Tem, tem a certeza que Ele não falha Tem, tem garantia que no tempo certo Ele intervém Tem, tem a promessa do Deus vivo Tem, tem a certeza que Ele não falha Tem, tem garantia que no tempo certo Ele intervém Para demonstrar que quem tem Deus tudo tem Chega de ficar duvidando do que Deus falou Os planos que na tua vida Ele traçou No tempo exato eles vão acontecer Mas não fique olhando as circunstâncias que são adversas Deus tem um controle de todo o universo Ele vai cumprir cada detalhe que falou Fica tranquilo, Deus irá te exaltar Não é porque você é melhor que alguém Não é porque você é melhor que alguém Mas é para mostrar que quem tem Deus tudo tem Tudo tem Tem, tem a promessa do Deus vivo Tem, tem a certeza que Ele não falha Tem, tem garantia que no tempo certo Ele intervém Tem, tem a promessa do Deus vivo Tem, tem a promessa do Deus vivo Tem, tem a certeza que Ele não falha Tem, tem garantia que no tempo certo Ele intervém Tem, tem a promessa do Deus vivo Tem a certeza que ele não falha, tem Tem garantia que no tempo certo ele intervém Para demonstrar que quem tem Deus tudo tem Para demonstrar que quem tem Deus tudo tem